Música O grupo mais antigo de forró da capital federal desembarca no refrão para mostrar o melhor do ritmo nordestino. Com apresentações na África e na América do Sul, o trio Estilidó se firmou ao longo de 40 anos de carreira. No repertório, composições próprias e sucessos de outros artistas, entre eles o rei do baião Luiz Gonzaga. Com vocês, trio Estilidó. Música 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 E aí é tocando a boiada com muita alegria no meu coração E aí é tocando a boiada com muita alegria no meu coração E aí, que saudade! Música Esta semana nós recebemos o trio Estilidó, que é composto pelo Torres, no vocal, Cipó, na Zabumba e Tico, no acordeon. Bem-vindos ao refrão. Graças a Deus. Torres, a gente abriu o programa com uma homenagem a Luiz Gonzaga E vocês se encontraram com ele nos anos 80. Como é que foi a experiência? Ainda menos do que os anos 80. Nos anos 80, a gente já tocamos para o melhor 25 anos com o Gonzaga. Por exemplo, aqui na região centro-oeste, aonde ele ia, Paraná, Mato Grosso, São Paulo, Aí depois também no Ceará, Piauí, aonde ele, Tocantins e o Maranhão. Aonde o Gonzaga aí ia, olha o Grampão, ele me chamava de Grampão. Como é, rapaz, está todo mundo, está, a experiência foi, parece um sonho, né? Para começar a conversa parece um sonho, porque o Gonzaga, Eu, desde criança, de 10 anos para 11 anos, Eu cantei com ele em Caruaru. Isso para mim foi um sonho. Eu cantava com o Rei do Baião quando eu fui pequeno. E depois de grande, eu me senti mais honrado ainda. Daí realizei meu sonho em tocar com o Gonzaga, Depois já de homem feito, junto com o meu trio. Nossa, eu digo o meu que é, somos nós, somos nós. Trio Ciridó, e a gente toca há 25 anos, ou mais, né? Porque o tempo passa rápido demais, né? Junto com ele, fazer, dividir o palco com o Gonzaga, ele nos chamar, né? E assim a vida continuou. E a partir desse encontro, vocês criaram a música Minha Querida Azabranca. Minha Querida Azabranca. Isso é uma homenagem do compadre, Deus bota em bom lugar também, que já faleceu. O meu compadre Mocó, né? Ele, o compadre, a gente tem a volta da Azabranca, tem a Azabranca, eu faço. Vamos fazer uma Azabranca. Eu não sei o que compor, rapaz. Ele começou e saiu a querida Azabranca, né? E tivemos uma força grande também com o doutor Stênio Campello, faz parte também na nossa parceria. É um grande parceiro há mais de 40 anos. E está junto com a gente, né? Nessa labuta toda de tocada, sempre dá aquela força. E a gente se junta ali e fica tranquilo. Bom, o Trio Ceridó é o grupo mais antigo da capital federal, né? Quais foram os desafios que vocês encontraram no início da carreira? E depois, quais foram as transformações que vocês foram percebendo ao longo do tempo em relação à cidade, ao público, à música de vocês? Olha, eu vou começar logo por aí. que falam o forró universitário, sertanejo universitário. Eu sei que eu não estou chamando ninguém de leigo, nem coisa. Não existe forró universitário. Existe forró pé de serra. Os universitários, na época que a gente entrava com forró pé de serra, balançava a cabeça. Não sei se era vergonha, mas tinha vontade de entrar no pagode. Tinha vontade de entrar no forró. E como eles procuravam, hoje em dia que é tudo moderno, eles diziam, vamos universitário, vamos lá no forró. Aí fui lendo de tal universitário com a cidade. Então, por isso que eles me perguntam e repostam quando vêm me entrevistar. Eu sou obrigado a falar. Porque o que eu tenho, não é daqui para dentro, não é daqui para fora. O que é errado. Não existe forró universitário. Existe pé de serra. Eles botaram a gravatinha de vamos lá, porque senão a gente não dança o forrózinho. Aí, forró universitário. Foi uma modernização? Modernização. Aí veio essa banda e tal, né? E por aí sabe. Mas o pé de serra nunca caiu nem vai cair. É igual o samba, o nosso samba, né? Samba brasileiro, o sertanejo. O sertanejo, a raiz sertanejo. Hoje em dia não tem um sertanejo raiz, né? Que é difícil. E quais foram os desafios que vocês encontraram lá atrás, há 40 anos, há mais de 40 anos, quando começaram a tocar? O desafio maior foi eu formando com... A gente consideramos igual irmão, todos nós. Rapaz, para a gente chegar lá perto que tinha, inclusive, um dos grandes nomes, um trigo de forró, chamava Trigo Nordestino. Trigo Nordestino, os três do Nordeste, Trigo Azeiro. É que mandavam na culpa. Aí eu digo, para a gente chegar lá, nós temos que procurar um nomezinho e tal. E o cumpadre de Mocó surgiu. Vamos botar Seridó. Não é Seridó, a cidade lá do nosso Nordeste. Não, não é Seridó, não. Siridó. A pronúncia é beleza. Então, com essa pronúncia, a gente colocou Seridó e fizemos, fomos convidados para gravar na Copacabana. Fizemos o primeiro LPzão, Progresso da Mandioca. Dali veio Sapo na Lagoa. Eu sou de lá, quero te balançar. Forró em Maceió e por aí foi. E o Seridó, graças a Deus, explodiu com um pequeno sapo na lagoa, Progresso da Mandioca, Carregadinho de Amor, Flou Mulher. E aí segue. O fato do grupo ter sido pioneiro aqui na capital federal facilitou a carreira de vocês? Você acredita nisso? É, acredito. Ou não necessariamente? Acredito que a Brasília, atualmente não, porque nessa década agora que nós estamos, tem mais filhos de nordestinos. Então, eles seguiram o rito e sempre a gente, graças a Deus, continuamos e estamos aí. E o pessoal, os outros, hoje em dia eu me sinto honrado. Quando eu vejo universitário chegar perto, rapaz, aí vem fazer entrevista. E Brasília tem uma comunidade muito forte de nordestinos. Então, eu imagino que para vocês seja um privilégio tocar para tanta gente que veio do nordeste. É, justamente. E a gente fomos indicados, você não fez a pergunta, eu sei que vai fazer, mas eu já vou encaminhando. A gente tivemos o privilégio de viajar para o exterior, né? Ah, no próximo bloco a gente vai falar disso. Isso. Nós vamos a um breve intervalo. A seguir tem a segunda parte do bate-papo com o Trio Ciridó. Nós voltamos em instantes. Trio Ciridó. Trio Ciridó. Trio Cirida. Trio Ciridó. Trio Ciridó. O que é isso?